Investigação Discovery apresenta Paixões Perigosas A nova série onde as traições são de novela, mas os crimes são reais. Apresentado por mim, Adriane Galisteu. Assista agora uma prévia da nova série Paixões Perigosas. Melinda e David Harmon se conheceram no acampamento da igreja e pareciam um exemplo de casal apaixonado. Mas a tentação está em toda parte. Eles passavam tanto tempo juntos que não era difícil imaginar que tinha alguma coisa entre eles. Quando as paixões esquentam e segredos vêm à tona, até uma paquera de verão pode se tornar uma paixão perigosa. Porque dois é bom, três é demais e um é o assassino. Paixões Perigosas Estreia sexta, às dez da noite. Investigação Discovery